A sua filha é isso. Na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Davi faz Santos 1 a 0. De novo, Davi marca o segundo do Santos, 2 a 1. Depois da confusão na área, David deixa tudo igual. Final, Matonense 2, Santos 2. Técnico Carlos Alberto Silva colocou o coadjuvante David no lugar da estrela Dodô. E não é que o garoto roubou a cena? Aí David, que havia acabado de chegar, entra em ação. Aproveitando o cruzamento, ele amplia o marcador em favor do Peixe para 2 a 0. David perdeu outra chance aos 38 minutos, chutando para fora, depois do cruzamento da esquerda de Valdir. É, mas aos 43 minutos, o atacante foi mais eficiente, driblando o goleiro do Serra e definindo a classificação do Santos fora de casa. Santos encara agora o Coritiba na próxima fase da Copa. Na Vila Belmiro, o Santos é Internacional de Limeira. David, de fora da área, faz Santos 1 a 0. Olha o Caio, fez boa jogada, está na área de frente, bateu cruzado. David para o Santos, abrindo a contagem aqui em Edson Passos, na jogada individual. Na Vila Belmiro, o cruzamento preciso de Robert. E David abre o placar para o Santos, em cima da portuguesa Santista. Para completar a festa, Russo passa por três adversários e serve David, e faz o terceiro. Robert toca, Zé Spalma e David completa. Fim da goleada, Santos 5, União Barbarense 1. Thiago Matias derruba Léo na área, pênalti. David cobra, 2 a 0. David Ico, eu para cobrança, o goleiro defendeu, mas no repórter. Tocou para o gol, Santos 1 a 0. O segundo também saiu dos pés de David, com um chute de fora da área. Ele aumentou para a equipe da Vila, aos 27 do primeiro tempo. Vamos ver por trás, por trás é bom ver, né? Olha aí. Está marcado pelo índio, Dodô e Léo. Saiu um cruzamento, para a cabeça do David, e o gol! O do Santos, David! David, ele estava dentro da área, pôr a pôr na cabeça dele. O a 0 para o Santos, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Santos que precisa do empate, sai na frente fazendo o a 0, na primeira semifinal do Campeonato Paulista. Oswaldo de Oliveira. Bom, Juca, quando nós julgávamos que a velocidade dos atacantes iriam sobrepujar a lentidão dos zagueiros, eis que numa bola cruzada, onde a marcação deveria estar colada no adversário, sem deixar a oportunidade que o Santos acabou criando e redundando no gol. É isso. E o Corinthians tem se caracterizado por tomar gols. O Carlos derrubou o David na área, ele mesmo cobrou o pênalti e garantiu a vitória do Santos. Emocionante, quando o David aproveita uma boa oportunidade e o jogo vira novamente. 3 a 2 para o Santos. Santos e Guarani jogam em São Paulo. Léo cruza e David pega a sobra para marcar o primeiro gol da partida. Santos 1, Guarani 0. David ainda aumenta. Binho dá o troco, com um belo cruzamento para David empatar em 1 a 1. David também faz o dele. Ela ficou com o Ricardinho de novo para o Robinho, está livre de marcação. Ajeitou, passou, tocou para o David, arrumou, bateu. Gol do Santos! O David! Paulo César cruza certinho e David empata. Eles são visitantes e admirados pelos donos da casa. Porque assim que começa a partida, o Santos se torna um convidado inconveniente. 4 minutos e David sozinho faz 1 a 0. Resiste nunca. 7 minutos depois, o artilheiro David empata. 2 a 2. O jogo fica aberto. Robinho está impossível. Ele limpa o lance e deixa David na cara do gol. Melhores momentos ainda do primeiro tempo. E agora já no segundo tempo. O segundo é enfiada de bola. O David recebeu livre nas costas do... O Edu Dracena e não estava impedido. A contra-ofensiva Santista tem outro endereço. Zé Elias, Robinho, David e já era o 0 a 0. Mais abertura do lado direito. Paulo César se apresenta, recebe, faz o cruzamento. Olha o desvio! Gol! Mas o after está marcando impedimento, hein? Impedimento no dente que não havia, absolutamente. Errou o auxiliar, hein? Este aí. Olha aí a chance do gol. O Julio Santos, a bola passou. Gol! É a do Santos! Davi no pinzinho, empatando o jogo para o Santos aos 46 e meio. Momento de Basílio e David sobe de cabeça. O goleiro Jean bem que tenta a defesa. Mas a bola entra. Pior para o Guarani, que segue na lanterna, cada vez mais próximo da Série B no ano que vem. Começa quando Paulo César cruza para David fazer 1 a 0. E esse resultado vai deixando o Santos ainda atrás do Atlético Paranaense. Olha a bola tocada na área para o Robinho. Saiu do gol! O Julio César tem rebote! Gol! O do Santos! David, camisa número 9. Três minutos depois do gol do Flamengo. O Santos vai para cima e empata o jogo no Maracanã. Então tá. Aí vem o segundo tempo. Quem passa a brilhar é David. Ele recebe de Zé Elias e faz o terceiro do Santos. Santos não para. Basílio toca para David e ele não perdoa. 5 a 0 e a liderança do campeonato. David abriu o placar para o Santos. Andar no jogo até David abrir o placar. 1 a 0. Cabeça bola vai entrando, salvo goleiro, olha o gol! Dá finta no Basílio, no Baló, aí no cruzamento. Batida, que golaço! David! Gol! É de David! É do Santos! O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Preto 4 a 1. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui. O Santos bota a velocidade e vai embora o Paulo César. Passa aqui pela esquerda. O David entrou pelo meio. O Basílio. O Basílio tentou o toque de calcanhar para o David. David golaço, gol, David, que mandou um recado para a filhinha, que ele ama a filhinha, David, e que golaço faz o time do Santos no toque do Basílio de Calcaiá. Para o Léo, o CNM quis participar da jogada ali, Tcheco, ergueu a cabeça, fez o cruzamento, David, gol, é de David. Os jogos agora das 4 da tarde, é no Santos chegando, olha o David, gol, David, do Santos. Antes dos 3 minutos, Bobio fez o lançamento, o David saiu na cara do goleiro, e bateu para o fundo do gol do União Barbarense. Rolou na entrada da área para Ricardinho, daí para o Robinho, lá dentro da área estão o David e o Fernando Diniz. Gol, Bandeira pode ter dado impedimento, deu gol, gol. Gol, David, do Santos. 40 minutos, cruzamento do Robinho, o David mergulhou, fez o gol, olhou para o Bandeira, o Bandeira correu para o meio, o David nem saiu comemorando muito, voltou andando, e aí Arnaldo? Despedimento, no momento que o bate na bola, o David estava à frente da linha da bola, se você paralisar o lance com a imagem lateral, que nós vamos apresentar, talvez vai mostrar claro. Vai levando, levando para dentro, tocou, boa bola para o David, bateu para o gol! 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 O David do Santos! Gol! 37 minutos A jogada do Evandro, ele saiu da esquerda Veio pelo meio, David se movimenta Dentro da área, recebe, bate A bola ainda toca De leve no zagueiro Laerte E vai pro fundo do gol David Camisanov É o décimo gol do David no campeonato E depois ele vai pro Olhou pra área o Fábio Baiano Pra trás, pra batida do David Que falha do Luciano Gol De David Dois pro Santos Um pro União São João aqui em Araras Bola pro Basílio Vai o Basílio tentando fazer a jogada Com o Léo, devolveu pro Basílio Ficando a cara do gol, cruzamento Olha o gol do Santos Gol David Do Santos 21 minutos Segundo tempo O Santos abriu o jogo Avalos lança pro Basílio Em posição normal O Basílio faz o cruzamento A bola passou pelo goleiro Que já tinha saído O zagueiro não conseguiu Nem o robinho Mas o David toca De cabeça pro fundo do gol David Camisanov David faz o terceiro gol dele Na Libertadores Tudo igual Um a um Bola pro fundo do gol Posição era legal mesmo do Basílio O golista E olha o goleiro Ronaldo Ajudando David A fazer Santos 1 Passando o 0 O Léo tocou Entre as pernas De Flávio E cruzou pra cabeçada De David Goleada do campeão Brasileiro Germata Impressionado ali Pelo Zé Elias Zé Elias tocou na bola O bandeira Deu legal Robinho foi pra dentro Da área Vai pintar o gol Rolou pra trás Olha o David Goleada do Santos David Valeu a pressão Do Zé Elias O Zé Elias falou Ele não tá marcando nada É mesmo eu vou pra cima Tomou a bola Lançou pro Robinho E teve toda a humildade De garçom E rolou a bola E falou Vai David Faz que o gol é seu 6 a 0 O Santos Deixa o Tigres Pra trás Maurício Noriega Agora tá 10 minutos Ele não conseguiu Evitar o gol do Santos Robinho driblou Fabiano pela esquerda E passou para David Marcar 1 a 0 O Santos Com homenagem A filha Júlia Cole Soltou essa bola Pra frente Mais Santos No ataque Cruzamento Robinho A bola cola no peito Ele acha a cabeça Do David 2 a 2 Essa bola Tava difícil Pra dominar Não há impedimento Do Robinho E nem do David Detalhe A matada É espetacular A bola Cola praticamente No peito Do Robinho E a bola na cabeça Do David Tentou o lançamento Pro Giovani Dominou Protegeu Tentou o calcanhar A bola espirrou Voltou pro Bóvio Olha o David Olha o gol Gol David Do Santos Chegando a marca Chegando a marca De 20 minutos Elias Tocou pra Giovani Ele deu o calcanhar Não saiu como queria Que era o passe Pro David Mas sobrou pro Bóvio Que deu o gol Pro David Ele dominou Bateu firme De pé direito Bola Pro fundo Do gol David Camisa 9 Pro David Olha o Santos Chegando David A chance Bateu Gol Do Santos David Número 9 Bateu